Olá, está começando agora mais uma edição do programa Redação Final, com um resumo do que foi notícia nessa semana aqui no Parlamento Catarinense. Acompanhe com a gente o que foi discutido e aprovado na Assembleia Legislativa. SC mais inclusiva em debate na Alesc. Seminário discute direitos dos animais. Rede Feminina de Combate ao Câncer completa 60 anos. Projeto pede benefícios para doadoras de leite humano. Dia do Professor lembrado com carinho pelo Parlamento. Esses são os destaques da semana aqui no Redação Final. A doação de leite humano esteve em debate nessa semana com a proposta que concede às doadoras regulares de leite materno a isenção do pagamento da taxa de inscrição para concursos públicos estaduais. O direito está previsto mediante a apresentação, na forma indicada em edital, de documento que comprove as doações realizadas. O deputado Adrianinho ocupou a tribuna para pedir o apoio dos demais parlamentares ao projeto de lei de autoria dele que estende a isenção do pagamento de taxas para a realização de concurso público às mulheres doadoras de leite humano. Já existe uma lei estadual que concede este benefício para doadores de sangue e de medula óssea. A intenção é alterar a lei, beneficiando também as mulheres que estejam amamentando e que decidam doar o excedente para os bancos de leite humano instalados em hospitais do Estado. O alimento doado é destinado a mulheres com dificuldade de amamentar e a bebês prematuros ou com algum problema de saúde que estejam internados. Durante o pronunciamento, o deputado destacou que cada litro de leite humano doado alimenta 10 recém-nascidos por dia e citou reportagem de abril deste ano que apontou redução nas doações em várias regiões do Estado por conta da pandemia. Em Mafra, por exemplo, as doações caíram pela metade no ano passado. E na Grande Florianópolis, o Hospital Regional de São José chegou a ficar 20 dias consecutivos sem nenhuma doadora. Esta casa aqui tem se destacado, a gente já tem acompanhado em outras oportunidades, como a questão da criação do Maio Branco, dedicado à realização de ações para estimular as doações, sobre a questão do aleitamento materno, nós apresentamos essa proposta legislativa para que possa ser ampliada essa discussão da doação do leite materno no Estado de Santa Catarina. O projeto do deputado foi protocolado no final de setembro e ainda deve tramitar por quatro comissões antes de ir a plenário. Durante essa semana, os deputados deram destaque para o programa SC Mais Inclusiva, aprovado pela Assembleia Legislativa e desenvolvido pelo Poder Executivo. O SC Mais Inclusiva trata-se de um pacote de investimentos de 200 milhões de reais destinados a instituições que atendem pessoas com deficiência no Estado. Em plenário, o líder do governo, o deputado José Milton Schaeffer, destacou os benefícios do programa SC Mais Inclusiva, aprovado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e desenvolvido pelo Poder Executivo. É um pacote de investimentos na área da educação especial, que deverá beneficiar mais de 25 mil pessoas com deficiência, atendidas por instituições, como as APAES, associações de amigos dos autistas e as entidades que atendem surdos e pessoas com deficiência física e visual. Trata-se da maior soma já aplicada na educação especial de Santa Catarina, de toda a história do nosso Estado. De acordo com o parlamentar, até agora já foram destinados mais de 100 milhões de reais para projetos que beneficiam mais de 142 instituições. E até o final do programa, deverão ser repassados recursos para tirar do papel um total de 600 projetos, de mais de 250 entidades. Os recursos deverão ser utilizados para a compra de equipamentos, inclusão digital e compra de ônibus adaptados, entre outros serviços essenciais, às pessoas com deficiência do Estado. Visa a promoção da autonomia das pessoas especiais, a independência, a dignidade e a melhoria da qualidade de vida dos 25 mil educandos com deficiências atendidos pelas instituições especializadas no nosso Estado. Estas ações do governo do Estado vão empoderar e dão o suporte para a independência e a autonomia das pessoas com deficiência. Estes investimentos vão muito além das obras físicas. É propagar o conhecimento, é apoiar e reafirmar para as famílias e para as pessoas com deficiência, que elas podem fazer as suas próprias escolhas e tomarem as suas próprias decisões. A repórter Maria Helena Salles preparou uma reportagem especial que já está no ar na TVA e que trata da ecoterapia. A Associação Pais em Movimento e o Centro Equestre Flamboyant buscam aqui na capital pessoas interessadas em pagar sessões dessa terapia para crianças com síndrome de Down. Assista agora um trecho dessa reportagem e mais tarde, depois da redação final, a reportagem completa. Os gêmeos Oliver e Vinícius têm três anos de idade e frequentam este centro equestre para praticar ecoterapia. Os dois irmãos nasceram com síndrome de Down e as atividades sobre o cavalo ajudam no desenvolvimento deles. A ecoterapia traz os benefícios tanto no aspecto físico como no aspecto emocional. No aspecto físico, a gente pode destacar o equilíbrio, postura, fortalecimento muscular e a consciência corporal. Com relação ao aspecto emocional, nós percebemos que a criança tem uma elevação da sua autoestima, ela começa a ter uma autoimagem positiva, além da autoconfiança. O cavalo é um instrumento terapêutico, ele é um animal de grande porte, então ele traz todos esses benefícios para o nosso praticante, que vem motivado para o atendimento. A ecoterapia pode ser eficiente, mas tem um custo que nem todos podem bancar. O pai dos gêmeos é vigilante, a mãe é professora, ficaria pesado para o casal manter os filhos aqui. Eles só conseguem porque são beneficiados por um projeto em que empresas e pessoas físicas patrocinam o atendimento de crianças com síndrome de Down. Os gêmeos entraram em julho e o pai já vê progressos. Durante a pandemia, eles ficaram sem atendimentos, isso para eles não foi bom, porque eles estavam já num processo, num ritmo, de desenvolvimento, tudo. Agora, com a retomada, aos poucos, a gente conseguiu vir aqui para a época, está mudando muito para eles. Todo o desenvolvimento motor, em relação ao equilíbrio, postura, a sociabilidade deles também, são mais carinhosos, mais corajosos também. Você vai ver no próximo bloco, a Assembleia presta homenagem aos 60 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer em Santa Catarina. Bem, Santa Catarina é um estado festeiro por natureza e mais uma data deve ser incluída no calendário oficial de eventos. Trata-se da Vindima de Altitude, o momento em que os produtores abrem suas vinícolas para celebrar a colheita da uva. Incluir a Vindima de Altitude no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber, que foi aprovada em plenário e agora segue para sanção do governador. Realizada sempre no mês de março, a Vindima é o momento em que os produtores de vinhos de altitude celebram a colheita da uva, o trabalho e a dedicação na conquista de vinhos finos de qualidade. Eles aproveitam a oportunidade para realizar negócios, conquistar parceiros e também promover os produtos. A programação da Vindima, que acontece em dezenas de vinícolas distribuídas por 30 municípios catarinenses, inclui degustação, refeições harmonizadas com os vinhos de altitude, colheita da uva, piquenique e eventos ao pôr do sol. O nosso Planalto Serrano tem vários equipamentos que atraem o turismo, que são uma vegetação, as florestas, as araucárias, um clima diferente, onde nós temos uma incidência muito grande de neve, então os quênios, mas nós também temos um setor produtivo muito forte, na agricultura, na pecuária, e por que não também fortalecer a questão das vinícolas de altitude, dos vinhos finos. Foi essa a intenção, de colocar as vinícolas de altitude, que são as nossas Vindimas, no calendário oficial dos eventos de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa realizou uma homenagem aos 60 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer em Santa Catarina. Acompanhe um pouco da história da entidade. A cor rosa é a marca registrada dessas mulheres que dedicam parte da vida à missão de salvar outras vidas. As pessoas, quando têm o Câncer, elas perdem, como se diz, o chão. Elas ficam com o seu emocional muito abalado e a família também. Então a Rede Feminina tem todo esse trabalho de dar esse aconchego, esse olhar, esse atendimento diferenciado. Como psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, advogada, para saber que todo paciente com câncer tem seus direitos. Agora foi criado o Estatuto do Câncer também. Então tudo isso, a Rede Feminina trabalha com muito amor, com muito carinho, com muito empenho, comprometimento junto a esses pacientes. Esse é o nosso foco, é a prevenção e acolhimento a essas pacientes. A dona Adelide Cunha Porã ensina. Você precisa proporcionar sorrisos onde há pessoas desmotivadas, às vezes pela dor, pelo sofrimento delas. Então você é essa mão amiga, esse ombro amigo para essas pessoas. Por isso eu sou voluntária. Eu acredito que esse é o papel da voluntária. A Graziella, que acaba de descobrir um câncer, deve terminar o tratamento em seis meses e já planeja ser voluntária quando estiver curada. Elas são muito humanas, assim. Elas te acolhem, querendo ou não, foi o meu rumo, assim. E daqui para frente eu quero tentar levar elas para a vida. E se Deus quiser, eu vou voltar aqui para ser voluntária. Quero ser voluntária também, ajudar quem me ajudou. Quero poder abraçar a causa porque a gente sabe que é importante. Foi aprovado em plenário e agora segue para a sanção do governador um projeto de lei que estabelece um marco regulatório para as associações de municípios de Santa Catarina. A proposta foi sugerida pela Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, com o objetivo de regular a formalização das associações frente aos órgãos de fiscalização estadual. Atualmente, no Brasil, existem 5.570 municípios, dos quais 295 ficam em Santa Catarina. Para unir forças e lutar por interesses em comum, muitos deles se reúnem em associações de municípios. Com isso, podem se organizar e receber recursos e obras que depois são distribuídas entre os integrantes. Apesar de ocuparem papel de destaque em todo o Brasil, essas associações ainda não contam com um marco regulatório definindo todas as características jurídicas. Um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que busca regulamentar as associações de municípios em Santa Catarina, foi aprovado em plenário e agora segue para a sanção do governador. O que a gente cria? Luz, clareza, como é que esse dinheiro que o município coloca lá na associação de municípios para comprar exames todo mundo junto por meio de um consórcio mais barato, por exemplo, como é que isso é fiscalizado? Agora tem uma regra, qual é a lei que ele tem que se sujeitar? Essa discussão não tinha um amadurecimento técnico e vai facilitar muito tanto a vida de quem fiscaliza como de quem aplica o recurso, a política nas associações e nos municípios. E as redes sociais da Assembleia Legislativa não param. E claro, a sua participação é muito importante para o debate. Semanalmente, a publicação Qual a sua opinião? Quer saber o que pensam os catarinenses sobre os projetos que estão na pauta do Legislativo? É isso mesmo, né, Thiago? É isso mesmo. No primeiro bloco vocês falaram sobre a isenção de taxas para concursos públicos, né, a doadoras de leite materno e nós também, na rede social, nós falamos sobre isso no quadro Qual a sua opinião? A proposta é do deputado Adrianinho, do PT. Ela visa incentivar a amamentação e a doação de leite materno. Então, você pode chegar lá no nosso Instagram e deixar a sua opinião sobre esse assunto. Seria isso, meninas. Muito obrigada, Thiago. E daqui a pouco tem mais informações aqui no Redação Final. Já voltamos. Representantes de ONGs de proteção animal, protetores independentes e autoridades ligadas à causa definiram durante reunião a estruturação de uma política animal aqui em Santa Catarina. O grupo pretende criar uma diretoria ou uma gerência que cuide dessa área aqui no Estado. A deputada Paulinha promoveu na quarta-feira a primeira reunião para definir regras claras e efetivas para a adoção de uma política pública em benefício dos animais em Santa Catarina. A reunião contou com a presença de protetores, vereadores e líderes envolvidos na causa animal. Como explica a deputada, o Estado precisa de um programa de valorização da causa que seja acessível a todos os municípios e que disponha de recursos efetivos. Com a experiência de vereadores eleitos, protetores da causa animal e especialistas, fundamentar uma proposta para o governo do Estado. Não uma lei, não um projeto de lei, mas uma proposta efetiva de política pública animal que seja acessível para municípios para que a gente possa robustecer a cidade de algum recurso para a área. O presidente do Instituto Ambiental EcoSul de Santa Catarina, Halen Guerra Neri, esteve presente na reunião e pontuou a importância de um encontro como esse para a causa animal em Santa Catarina. A partir de que começa a se convergir poder público, organizações não governamentais, judiciário, e todos esses segmentos que já trabalham nisso têm condições de os resultados serem muito mais rápidos e amplos do que ações isoladas de um segmento só. Na reunião, ficou decidido a criação de uma proposta para apresentar ao governo, para a criação de uma diretoria que cuide especificamente do tema. E nós voltamos a receber o Tiago das redes sociais da Assembleia Legislativa. Tiago, qual assunto ganhou mais repercussão entre os internautas nesta semana? Certo, então, o assunto que deu o que falar nesta semana foi o homeschooling. Avançou aqui na Assembleia uma lei complementar que regulamenta o ensino domiciliar em Santa Catarina. Essa proposta é do deputado Bruno Souza, do Novo, e ela foi aprovada pela maioria dos votos na Comissão de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente. E ela recebeu uma emenda e entre as mudanças estão a aptidão técnica dos pais ou responsáveis para o desenvolvimento das atividades de acordo com as normas do Estado. Agora o projeto volta para a CCJ, ela vai tramitar por lá e esperamos a finalização desses projetos se ele é aprovado ou não. Por hoje é só, semana que vem eu volto. Beleza, Tiago, muito obrigada pelas informações. Semana que vem então mais destaques das redes sociais aqui no Redação Final. E o Dia do Professor foi sexta-feira, dia 15, e os deputados aproveitaram a sessão ordinária para falar da importância dessa profissão. A profissão que forma outras profissões. O Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, foi destaque na sessão ordinária. O deputado doutor Vicente Caropreso prestou uma homenagem à categoria falando sobre a importância desse profissional. Firmemente acredito que professor segue sendo a peça-chave para a melhoria da educação, para a conquista da qualidade de vida em qualquer país. Para isso, precisamos de professores qualificados, preparados e carregados de paciência e também de determinação para conduzirem com responsabilidade a mediar conhecimentos, valores sociais e nos provocar no senso crítico. O deputado Silvio Drev que também prestou uma homenagem ao Dia do Professor. Quem pode fazer a diferença é o nosso professor. O professor que se dedica que assume com responsabilidade e com compromisso que vai à sala de aula para transmitir conhecimento não para fazer apologia, mas sim para dar sua aula com responsabilidade. Esses professores fazem a diferença na nossa vida, sim. O Dia do Professor é comemorado desde a década de 60. A data reforça a importância do profissional que trabalha na educação da sociedade. E nós ficamos por aqui com as imagens que marcaram a semana no Parlamento catarinense. São registros dos fotógrafos da Agência L. Semana que vem estamos de volta. Até lá! Legenda Adriana Zanotto